Eu acho que tá reto esse negócio aqui E fai rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês aos melhores momentos entre Portugal e Suécia Jogo aí válido pela Nations League, onde Portugal é o atual campeão, né? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar Vamos assistir aos melhores momentos e depois a gente conversa um pouco sobre o jogo Lembrando rapaziada que eu vou ter que assistir com vocês os melhores momentos pelo celular, tá? Eu vou ter que colocar o celular aqui e assistir junto com vocês Por quê? Porque... Eu vou explicar, calma A Nations League, assim como as outras competições, são da UEFA E a UEFA é muito rigorosa aqui no YouTube Ela não deixa você colocar imagem do jogo nem nada sem direito dela, sabe? A direita autoral, tudo da UEFA e ela é muito rigorosa Eu já tomei um strike aqui no canal Já foi alguns vídeos bloqueados também por conta da UEFA Nossa, eu até babei, velho Então pra mim não ter problema de direita autoral, muito menos um strike Eu coloco o vídeo pra reagir aqui com vocês, pequenininho Fica ruim pra vocês verem E pra mim também fica um pouquinho ruim Pra vocês verem, né? Não é ver não Porém, rapaziada, todo mundo que tá assistindo agora Você que tá assistindo Provavelmente você já assistiu o jogo Ou aos melhores momentos já E eu também vou deixar o link na descrição dos melhores momentos Então caso você queira ver melhor o jogo Os melhores momentos Você entra lá e vê sozinho, beleza? Porque aqui não vai ter como Infelizmente a UEFA é... Mano, a UEFA é braba Ela não deixa, cara Não deixa, não dá pra me inverter vídeo Não dá pra me... Ela não deixa Eu já tentei de tudo Vocês não fazem ideia Vamos lá então, já tirei o som também Desculpa até ter que reagir dessa forma, rapaziada Mas é a única forma que tem pra gente ver E não acontecer nada de errado, tá? Então vamos lá então Vou botar aqui no cantinho pra vocês Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas... Vamos lá Aqui eu consigo ver um pouquinho Deixa eu ver aqui, ó Aí, aqui fica melhor pra vocês, tá? Rapaz, esse Jota Que eu acho que o Liverpool contratou, né? Que ele jogava no... Acho que era do Wolves, né? Cara, eu gosto muito do moleque Eu jogo muito bem Esse uniforme com short verde de Portugal também ficou muito da hora, velho Nossa, bateu na trave Nossa Nossa, que golaço Que gol trabalhado, cara Gol de quem? Foi do Jota? Ah não Jota O João Félix ali, hein? Acho que foi pro Jota E o Jota tocou pro Bernardo Silva Nossa, olha os nomes dos jogadores, mano Tem uma geração muito forte em Portugal, cara João Félix pra Jota Que o Jota joga muito bem também, né? Não é porque... Meu Deus, tô me enrolando, né? Até o Liverpool contratou ele, né? E o Bernardo Silva, cara Nossa Tá me impedindo? Nossa, que lançamento, cara Caraca Mano, eu tô falando se Jota joga muito bem, cara Joga muito bem Não, foi gol sim, valeu, então Foi um cruzamento Eu achei que tava impedindo, mano A zaga da Suécia ali também Deu uma bobeada Boa ali também Nossa Quase, hein? Que defesa do Ripa 3 no cantinho Deixa eu ver Tá no segundo tempo É, mano Segundo tempo Teve um lance da Suécia De perigo assim mesmo Que até mostrou aqui Roubada de bola Contra o Bruno Fernandes Nossa, que lançamento Com o João Félix Se tiver Meu Deus João Félix Meu Deus João Félix Nossa Olha o gol do Jota, cara Valeu o gol? Se valeu Já vou parar de ver É, acho que valeu Não vai ter outro gol Valeu Mano, eu falei no começo Eu não sabia quem fez os gols Eu nem olhei pra ver os gols Quem que fez e tal Eu só coloquei pra assistir junto com vocês E tinha visto que tava 3x0 Acabou 3x0 Mas, cara Eu falei no início do vídeo Esse Jota joga muito Eu gosto muito do Jota Foi uma bela de uma contratação pro Liverpool Eu não sei se ele tem muito espaço no Liverpool Pra falar a verdade O Liverpool já tem um timaço Mas, cara É um moleque novo, né? O Jota acho que tem 20 e poucos anos 22? Não sei Deixa eu ver Jota Ah, eu coloquei Jota Quest, cara Não é Jota Quest não Vamos ver aqui Eu só quero ver a idade dele Mas eu acho que tem 20 e poucos anos 22, 21 23 23 23 anos Então, é um cara muito novo, cara E eu gosto muito do futebol dele E ganhou a chance Porque o Cristiano Ronaldo não tava nesse jogo Ele tá com Covid, né? Foi testado com Covid de novo positivo E aí conseguiu a chance Pra vocês terem uma ideia O elenco de Portugal A geração de Portugal, como eu já falei Ela tá muito forte Ao ponto em que o Diogo Jota Que é um jogador que eu acho muito bom Que o Liverpool contratou Tá no banco, cara Tá no banco E ainda assim Quando alguém sair Ele entra e Deitou contra a Suécia Pelo visto Ele fez dois gols Fico muito feliz, cara Gosto muito do Diogo Jota Eu não sei onde que ele surgiu Me comentei E que time que o Diogo Jota surgiu Provavelmente foi algum time de Portugal Então eu comentei Que eu quero saber Eu não sei qual time que ele surgiu mesmo Antes de ir pro Wolves, né? Mas, cara Que bela contratação do Liverpool, hein? E que Nossa, que jogada O segundo gol dele Quem que foi o segundo? Não, pera aí O gol do Bernardes Do Bernardes foi um golaço Que foi o passe do João Félix Pro Jota Que ele colocou na área E o Bernardo pegou de primeira Foi um golaço E esse terceiro gol de Portugal dele Mano, que golaço, cara Que golaço Portugal sem CR7 O time joga muito, cara Joga muito bem Pra mim A geração, o elenco de Portugal É uma das melhores seleções Hoje em dia Tanto é que Empatou com a Espanha Empatou com a França Não assistiu os jogos Eu não sei quem que foi melhor Quem foi pior Mas foi dois empates E a França é atual campeão Da Copa do Mundo É atual campeão do mundo, né? Então Mostra um pouco da força De Portugal E, cara Parabéns pela vitória Tava vindo de dois empates Empates, né? Na Nations League Eu não sei como que tá a classificação Mas provavelmente Portugal se classifica Tranquilo, tá? Atual campeão Então tem que brigar pelo título aí Pra ser bicampeão Da Nations League Que pra mim é uma competição Muito forte, cara Muito forte mesmo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que não tem como Reagir de outra forma Tem que ser daquela formazinha Colocar seu arco no canto Desculpa ter que ser assim Mas é a única forma Que o canal não toma strike E nem O vídeo é bloqueado, tá? Mas o importante é que É a reação Eu vou deixar o link Na descrição aí do vídeo Vocês vão dar uma olhada Nos melhores momentos, beleza? Parabéns Muito obrigado aí Por ter assistido Não esquece de seguir Nas redes sociais Mas o Instagram já tá na descrição E se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho também, beleza? Até o próximo vídeo Vamos ver como vai ser O próximo jogo aí De Portugal Tomara que não seja empate Porque empate pra mim Não dá pra trazer aqui no canal, né, cara? Não vou trazer melhores momentos De 0x0, né? Então tomara que saia gol Bastante gol aí de Portugal No próximo jogo E até o próximo vídeo E tchau!